O CSD, concurso de admissão à carreira de diplomata, é um concurso que exige o conhecimento de três idiomas estrangeiros, francês, inglês e espanhol. Com as aulas VIP de idiomas, você pode se preparar de forma individualizada, com aulas baseadas em suas necessidades. O foco é fazer você aprender a ler e a escrever no idioma estudado, desenvolvendo as competências essenciais para as provas do CACD. Por exemplo, na prova de inglês, você precisa traduzir um texto do inglês para o português e verter um texto do português para o inglês, resumir um texto com extensão média de mil palavras e escrever uma redação. Em um curso regular, dificilmente você teria esse nível de preparação, tanto pelo nível de linguagem exigido, quanto pelas atividades a serem desenvolvidas. O mesmo se aplica para o francês e o espanhol. As provas exigem muito mais que um curso de idiomas convencional, e os dois exercícios, diversão e de resumo, raramente aparecem nesse tipo de estudo mais convencional. Então, a solução para a sua preparação é encontrar um curso em que você possa atingir o nível de exigência de linguagem e adquirir, ao mesmo tempo, as competências fundamentais para obter um excelente resultado nas provas de idiomas de concurso. A boa notícia é que você está no lugar certo, pois é exatamente isso que oferecemos aqui no Estudo Idiomas. Estamos de braços abertos para receber você e preparar um curso personalizado que atenda às suas necessidades e expectativas. Vamos começar a estudar juntos? Nossa equipe está preparada para dar início aos seus estudos. Obrigado. 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 Obrigado.